Estão ansiosos para saber como é que foi a prova hoje? Hoje começou o nosso EPE integrado 2021. E hoje já tem questões aí para vocês terem uma ideia de como foi o primeiro dia de prova. E eu trago para vocês aí resoluções de questões já da prova já 2021. Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Visual MT. Estou aqui para ajudar você se está bem na prova. Então siga o vídeo até o final. Se você gostar, deixa o likezinho aí também, tá bom? Vamos lá para o vídeo. A questão é a seguinte. A primeira questão que eu trago para vocês aqui, referente a isso aqui. Uma propriedade rural situada no sertão de Pernambuco, possui um reservatório para armazenar água. Sabendo que esse reservatório possui 2 metros de profundidade. Então vamos marcar a questão aqui. 2 metros de profundidade, certo? 1,5 metro de largura e 3,20 metros de comprimento. Então vamos lá. Quando eu sei que é isso aqui, eu sei que é o volume. Então vai ser 2 metros por 1,5 por 3,20. Certo? Vou multiplicar aqui tudo. Aqui, você vai dar 3, não é isso? Então vai ficar 3. Então vai ficar 3,20 vezes 3. Esse vezes esse. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Tem duas casas aqui. 9,60. Até aqui, beleza. Certo? Quantos litros ele quer em litro? Bom, interessante, né? Então lembre-se que quando for volume, isso aqui é metros cúbicos. E 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Grava isso aqui, tá? Então vou multiplicar isso aqui por 1.000. Para multiplicar isso aqui por 1.000, vamos dar quantas casas? 3 casas. Então vai ficar assim, ó. Tem um zero só. Eu vou colocar assim só para vocês verem. 1, 2, 3. Então vai parar aqui. É isso? Parou aqui. Esse zero aqui morreu. Essa vírgula também morreu. E essa aqui a vírgula morreu. Então ficou exatamente 9.600. Repetindo. Estava 9,60. Eu vou andar quantas casas? As 3. Então, 1, 2. Vou colocar um zero aqui. 3. Vem para cá. Então, quando tira essa vírgula daqui aqui para cá, ela vai ficar exatamente 9.600. Beleza? Pronto. Mas terminou a questão? Não, olha que questão interessante. Ele colocou aqui a letra B, ó. Tá certo? Não. Ele quer 80% só. Então, ó. Porcentagem também. 9.600 vezes 80%. Tá no meio daquela regrinha que eu mostrei a vocês? Corta dois zeros e corta uma porcentagem. Corta um zero. Corta um zero. Corta uma porcentagem. E agora multiplica. 960 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6 dá 48. Vai dar 4. 72 com 4 vai dar 76. Exatamente. 7.680. Essa letra A de novo. O pessoal tá dando muita letra A nas alternativas lá do ETE que eu fiz até agora com o pessoal que mandaram. E aí você já ficou ligado aí na letra A, beleza? Então, se você gostou aí, pessoal, se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos como esse aqui que eu vou estar fazendo para vocês até o dia final da prova do ETE. Beleza? Vamos para a próxima questão. Mais uma. Marta tem um cofrinho de plástico com moeda de 10 centavos e 25 centavos, totalizando 19,20. Sabendo-se que o número de moedas de 25 centavos que ela possui é o dobro do número de moedas de 10 centavos. Quantas moedas Marta possui no seu cofrinho? Que é o total. Então, vamos lá. Ela diz para mim que existem algumas moedas, certo, de 10 centavos, mais algumas moedas de 25 centavos, totalizando 19,20. Até aqui, beleza. Depois ele fala outra coisa aqui, ó. O número de moedas de 25, que é o X, desculpa, que é o Y, né? Que é o Y. Ele diz que é o dobro, o dobro, duas vezes o valor de X. Olha, você sistema no vídeo, não foi? Então, aqui eu coloco em fração, para ficar mais fácil. 10 centavos é 10 sobre 100 X. 25 centavos é 25 sobre 100 Y. E vou repetir aqui os 19,20. Como aqui é 100, eu posso multiplicar aqui de lado. Vou repetir, ó. O 10X mais o 25Y. E vou multiplicar 100 vezes isso aqui, e vou dar duas casas, né? Dois zeros, duas casas. Então, fica 19 e 20. Então, somando aqui, aliás, desculpa, substituindo, né? 10X mais 25 vezes o valor de Y. Quem é o valor de Y do começo? Aqui, ó. Y vale quanto? 2X, eu vou substituir, ó. Viro Y, coloca 2X. Que é igual a 19. 10X mais 50X. Igual a 1920. Somando aqui, vai dar 60X igual, agora apaga, igual a 1920. X é igual a 1920, dividido por 60. Aqui vai dar exatamente 3, né? 3 vezes 60 vai dar 180. 180. Vai sobrar 12. Desce o zero. 120 dividido por 60 vai dar 2. E aqui vai dar zero. Então, já sei que o valor de X é igual a 32. X vai 32. Aí vem pra onde? Se o X vai 32, vem pra cá, ó. Vou comer assim, ó. Y é igual a 2 vezes X. Quem é X? 32. Vou substituir por 32. E vai dar 64. Porque ele não falou no começo que seria o dobro? Coloquei, ó. Dobro. Se um é 32, o outro é quanto? 64. Só que ele não quer isso. Ele quer tudo. A soma de todos. 32 com 64. Vai ser exatamente 96. Ó, de novo, ó. Letra A. Tá dando muita letra A nas questões. Se você tá gostando aí, pessoal, deixa o likezinho aí, tá bom? Pra tá ajudando aí o canal do professor. E aí eu vou tá resolvendo mais questões aí pra tá colocando pra vocês aqui no canal. Beleza? Compartilha com o maior número de pessoas. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E aí